Música Quando a festa acabar, quarta-feira arraiar, vou vestir a minha fantasia Com palhaços e reis, vou viver o meu dia a dia Quando a festa acabar, quarta-feira arraiar, vou vestir a minha fantasia Com palhaços e reis, vou viver o meu dia a dia Olha morena, me dói, me dá pena saber o que a vida nos faz Destrói, desacada, maldize, maltrata o ano inteiro Quando a festa acabar, quarta-feira arraiar, vou rascar a minha fantasia Vou cantar, vou ser eu, vou pular, vou ser eu Vou sorrir, vou ser eu, vou morrer dentro da folia Música 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 Música